Mais um vídeo de customização de Hot Wheels. Esse daqui tem essa cor bem estranha verde. Esse daqui é o Tartaruga Ninja. Esse daqui é o Batman que eu pintei. Ele era meio vermelho, com os desenhos de um morcego preto, mas eu não gostei de vermelho. Daí eu pintei de preto com spray. E eu achei que ficou legal, com preto fosco assim, mais a cara do Batmóvel. Da Tartaruga Ninja, lógico que eu não vou pintar. Só estou mostrando que eu consegui comprar. Eu só acho que ele seria mais legal se ele fosse todo de metal. Ele só é de metal aqui em cima e aqui embaixo. O resto é de plástico. O detalhe aqui escrito na frente, Turtles. Ficou bem legal. No celular da Samsung não foco direito. A Turtles. Então, ele está esse verde aqui que eu acho que tem nada a ver com o Batmóvel. Essa cor verde. Essa parte aqui tem cromado. Eu passei uma fita isolante para proteger. Aqui atrás também tem cromado e a seta. Na frente tem o farol. Vou pintar ele, não sei como é que fica. Não vou querer verde mesmo. É só para mim, eu não vou revender. Então, vou pintar. Chegou esse daqui que eu pintei e gostei. E aí, ele está tudo molhado, né? De tinta. Depois ele vai ficar igual a esse daqui depois que secar. E esse daqui não tinha nenhum detalhe de cromado. É o Batman do jogo videogame. Já esse daqui ele tem os cromados. Eu passei a fita. Depois que secar a tinta é só tirar a fita e vai ficar legal. Já aqui é muito difícil achar o Batmóvel preto. É quase impossível de achar. Então, o esquema é pintar mesmo. A tinta é pintar mesmo. A quarta aqui é uma hora da frente. Mais like a tinta. Então, o esquema é pintar mesmo. Um lado não começou a pintar mesmo aqui e o granul. Tinta limpa, uma boa parte. Obrigado.